Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples. E a receita de hoje é um delicioso pão de batata, sem queijo, sem leite. Então vamos para a receita! Para começar, eu vou estar utilizando uma xícara de batatas, tá? Cozidas e amassadas. E aqui, olha, então a minha xícara mede 240 ml. Em seguida, eu vou estar utilizando aqui o óleo de coco, que é 80 ml de óleo de coco. Mas se você preferir, pode também usar óleo de soja, margarina, você pode fazer sim a substituição, tá? Aí do óleo de coco. E agora é só misturar bem aí a batata com o óleo, né? Misturar esses dois ingredientes. Então essa receita é, além de fácil, é muito saborosa, pessoal. Porque parece demais, assim, com o pão de queijo, mas fica melhor do que o pão de queijo, na verdade, tá? Então, vocês podem fazer, que vocês vão gostar, viu? Então misturou bem a batata aí com o óleo, a gente vai vir com os demais ingredientes, tá? O próximo ingrediente aí, olha, é meia xícara de água, né? Que é 120 ml de água em temperatura ambiente, tá? Então não precisa estar morna nem nada. Você vai pegar lá meia xícara de água e acrescentar, viu? E agora é misturar, né? Misturar aí a água com a batata e o óleo. E em seguida, né? Adicionar o sal. De sal aí eu coloquei uma colher, né? De chá de sal. Eu utilizo sal rosa, mas pode ser também o sal branco, né? O sal que você quiser usar. E agora adicionando sal aí, agora é só mexer, tá? E é uma receita fácil, viu? Com as batatinhas lá, que você tem aí na geladeira, você pega aí duas batatas que eu usei, pessoal. Duas batatas que eu cozinhei, deu uma xícara de 240 ml. Então, ó, fica um show essa receita. E aqui, olha, já estou começando a adicionar o polvilho doce, tá? Então, aqui eu coloquei uma xícara de polvilho doce e sempre mexendo, tá? Se você também quiser colocar um pouco de polvilho doce e um pouco de polvilho azedo, também pode. Eu só utilizei aqui o doce, né? Então, eu utilizei no total duas xícaras, tá? De 240 ml aí, de polvilho doce. Então, a gente vai adicionando e vai chegar um certo momento aí que a gente tem que misturar a massa com as mãos, tá? Que ela vai ficando assim, um pouco pesada pra misturar, né? Com a colher, a gente tem que começar aí a amassar essa massa com as mãos, tá? E se você está gostando demais dessa receita, deliciosa, não esquece de deixar aquele like, viu? Então, deixa o seu like, seu like ajuda bastante e eu vou saber que você está gostando dos vídeos, né? Das receitas aqui do canal. E agora, como eu falei com vocês, já vou começar aí, olha, amassando, né? Essa massa com as mãos. E como essa receita, ela é bem rápida, você já pode deixar o seu forno lá pré-aquecendo a 180 graus, tá? Por 15 minutos. Enquanto você vai ir, olha, fazendo a massa, porque é bem rápido mesmo, né? E agora eu passo, aí adicionando, né? Vou colocar mais um pouco de polvilho. E misturar aí na massa e já vai estar pronto pra gente estar enrolando. E agora eu peguei essa forma aqui e vou untar ela com óleo de coco, tá? E tá enrolando aí os pãezinhos, tá? Enrolei redondo mesmo. Então, receita super fácil, melhor do que pão de queijo, né? Fica sensacional, vocês vão ver. Fica, assim, crocante, assim, por fora, macio por dentro, tá? Então, os pães de queijo ficam super macios também. Então, olha aqui. Uma massa boa de enrolar também, viu, pessoal? Boa demais. E aqui, olha, eu vou estar enrolando todos os pãezinhos, tá? Então, eu tô aqui mostrando passo a passo de como faz esse pão, né? Esse pão aí de batatas, tá vendo? Olha pra vocês verem aqui. Massa boa de enrolar, né? Então, só tá enrolando aí todos os pãezinhos. Rende bastante também essa massa. E compartilha essa receita para que mais pessoas possam estar vendo que é possível fazer um pão, né? Um pão de batatas aí sem queijo, sem leite, sem ovos, né? E é delicioso, né? Então, vou estar enrolando aqui. Tô mostrando pra vocês. E agora, já terminei de enrolar. Olha que lindos que eles ficaram. Vou colocar pra assar. Então, quando tiver com dourado assim, pessoal, se tiver com douradinho por cima, vocês já podem tirar. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva e ative também o sininho das notificações. E olha esses pães de batata. Que lindos que eles ficaram, né? Ficaram lindos demais. E também bastante saborosos, tá? Então, olha aqui. Eu vou estar pegando um pãozinho aqui pra mostrar bem de pertinho pra você ver e conferir, tá? Que é uma receita, olha. Um pãozinho macio. E... Eu espero mesmo que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal, tá? E até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!